Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre essa demo do PES 2022 que apareceu na internet para o Playstation 5, a demo que a Konami soltou provavelmente para testar o netcode do jogo, a conexão entre os players e acabou fazendo um gigantesco marketing negativo, o que é bem de praxe se tratando da Konami. Então no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre esse PES 2022. Se inscreve no canal, se você não é inscrito, dá uma olhada nos patrocinadores nos links da descrição. Se você for comprar alguma coisa, link da Amazon, você vai estar ajudando o canal e vamos lá para o vídeo. Bom pessoal, antes de começar o vídeo, eu queria que você me seguisse lá no Instagram, arroba louco baltar. Não custa nada, eu estou precisando chegar a 10 mil inscritos lá para poder aumentar as parcerias do canal e se você fizer isso, você vai estar ajudando muito. Se não, ontem eu soltei um vídeo do PES 2022, uma demo que apareceu lá, futebol, teste, game, teste da Konami, que apareceu para o Xbox, para o Playstation 5, para o Playstation 4, não apareceu para o PC. Eu estava viajando, estava fora esses dias, eu estava recebendo um monte de mensagem das pessoas, baltar, saiu a demo do PES 2022, baltar, fala da demo do PES 2022, baltar, viu a gameplay do PES 2022? E eu não tinha visto nada, achei estranhíssimo, falei, porra, demo do PES 2022, do nada, assim, muito antes do tempo, não faz nenhum sentido, né? Por que a Konami faria isso? Mas eu decidi baixar o jogo sem ver absolutamente nada na internet, né? Falei, vou jogar aqui, né? Que aqui todos os reacts são verdadeiros, são genuínos. E eu estava todo feliz, né? Falei, porra, mesmo que seja uma versão teste do jogo, né? Uma versão alfa e tal, vamos ver o que dá para ver de novo. Eu vi ali os menus novos e tal, é que eu não botei por conta da música, para não estragar, para não comer a monetização, tomar strike, essas babaquices todas do YouTube. Então eu tirei, mas todos os menus foram repaginados e tal. Falei, pô, ok, então eu estava empolgadão lá, estava até dançando lá no início da gravação. E quando entrou no jogo, né? Foi aquele choque de realidade, aquela coisa bizarríssima, né? Uma versão que claramente não está pronta. Se você comparar aquilo ali com o PES 2021, você vai ver que aquilo ali claramente não está pronta. Mas também, também, não me parece o PES Mobile, que é o que a galera tem falado aí na internet. Muitas pessoas comentaram, falaram, balta, esse aí é o PES Mobile, que a Konami portou para o PS5, para poder testar a conexão. Cara, eu não acredito nisso. Até porque você comparando o PES Mobile, você vê que tem muitas diferenças, principalmente a bola, né? Que a bola é um bolão gigante, parece uma bilha. No FIFA era uma bolinha pequenininha de futsal, né? No PES Mobile é um bolão gigante, que a bola chega a bater no joelho do Messi. O Messi nem é bom no jogo, ele não consegue conduzir a bola de tão grande que ela é. Então, não me parece o PES Mobile, né? A não ser que seja uma versão nova do PES Mobile. Não sei, mas não me parece. Me parece, sim, uma versão inacabada do PES 2022. Porque no tempo rápido ali que eu joguei, eu pude perceber algumas coisas no jogo que são, que estão um pouco diferentes. E algumas outras coisas que eu vi na internet. Como, por exemplo, o fotógrafo correndo na lateral, atrás do gol. Vi também o Gandula jogando a bola para o goleiro. Então, essas coisas são novidades que provavelmente não estão no PES Mobile e que estão nesse jogo, que mostra que, sim, é um jogo novo. Quando você entra no jogo, ele te diz, ó, isso aqui é um teste de conexão, blá blá blá. A qualidade gráfica não representa a versão final do jogo. Mas o que mais me assustou, se o jogo ainda não está com todos os retoques gráficos, o que mais me assustou foi a própria jogabilidade, que parece ser exatamente igual a outra. E é aquilo que eu previ aqui no canal. Falei, galera, vai mudar a engine do jogo? Não menosprezem a capacidade da Konami de fazer merda. Todo mundo sabe, Konami e EA são duas empresas ali que a gente não pode menosprezar, que os caras estragam mesmo, conseguem piorar os jogos a cada versão que passa. E quando eu vi os jogadores, a primeira coisa, a primeira impressão, o primeiro gráfico, né? Quando você toca a bola, você já nota os movimentos dos jogadores, que são exatamente os mesmos da versão anterior. Eu consegui notar alguns jogadores correndo de uma forma diferente, né? Eu não lembro quais os jogadores também, porque foram dois times ali que eu nem prestei atenção, não queria ganhar, só queria ver como é que estava o jogo. Mas a maioria dos jogadores estavam correndo com aquela corridona, aquela corrida mais merda que tem, né? Com o bração esticado, que o braço do cara vai lá no joelho, né? Parece um macacão do X, e com um saco de cimento nas costas, parecendo o boneco do FIFA 96. Lembra do FIFA 96 Virtual Stadium, que parecia aquele boneco corcundo assim, que ficava girando na abertura, todo mundo falando, nossa, que maneiro. Então, a pior corrida de tudo. Então, aquilo ali já foi suficiente para fazer qualquer um estranhar o jogo. A câmera, terrível, nem é antiga, né? Porque a câmera teve diferenças ali, mas a câmera que vai lá embaixo, assim, quando você vem aqui na ponta direita, né? Atacando para a direita, a câmera abaixa e você consegue ver todos os defeitos gráficos dos jogadores. Como o jogador é tosco, como o jogador se move em direções, somente em direções retas, o jogador virando de costa para a jogada, todas aquelas bizarrices que a gente sempre viu. E quando a Konami falou que ia mudar para Unreal, eu falei, galera, eles vão importar tudo que tem na Fox Engine para Unreal. Os movimentos vão continuar a mesma coisa, talvez eles adicionem ali algumas coisas a mais. e a maior parte da mudança vai ser gráfica, acredito eu. E quando eu vi aqui o passe de calcanhar horroroso, está lá. Quando o cara está correndo na ponta, você vai correr na ponta para cruzar. Você vê o jogador que está, não o jogador que está te marcando, o jogador que está lá na área, ele corre e para, corre e para, corre e para. O cara não consegue virar para a jogada e acompanhar a jogada assim de lado, né? Vai andando de lado, marcando o passe, não faz isso, o cara fica correndo e parando, correndo e parando, correndo e parando. Aí do nada, ele gira assim, ó. É uma tosqueira que só você levantando a câmera para você não ficar olhando para essas porras, né? Então tudo isso ajudou ali eu ter um... Cara, eu olhei aquela porra e falei, meu Deus do céu, não quero nem jogar essa merda. Peguei, postei o vídeo lá e a galera está comentando lá, falando, ah, Malta, isso é aquilo, é aquilo. Na verdade, eu acho que ninguém sabe direito que diabos é aquilo, né? Provavelmente um teste de conexão que estava uma merda também a conexão, né? A primeira partida que eu joguei caiu e a segunda conexão estava muito ruim. Mas para mim isso não é problema nenhum, né? Porque o PES 2021 funciona perfeitamente, a gente joga 11 contra 11 aqui tranquilo, então eu não acredito que isso vai ser um problema. Mas pelo que deu para ver, vai ter como você jogar contra outras plataformas, ou talvez junto, né? Porque quando o Conecta ali aparece lá PS5, PS4, tem essa parada. Então talvez o jogo seja também para a geração anterior. Eu espero que dê para você jogar PC e PS5, PC e Xbox, porque isso aí vai ser muito bom, né? Principalmente para mim aqui que quero voltar a trazer vídeos da franquia. Deu para perceber isso, né? Então com tudo isso, com tudo isso que a gente viu no jogo, a gente sabe que é o PES 2022, né? Provavelmente, provavelmente ele vai vir ali com uma jogabilidade muito parecida, com todos aqueles defeitos que a gente reclama, porque eu acho que agora tem pouco tempo para mudar isso. Ou então era realmente, ó, não, a gente só vai testar o código aqui, pega essa versão zoada do jogo, o que eu não acredito que tenha sido feito, né? E bota. Eu fico sempre com a pior opção se tratando de EA e Konami. Acredito que o jogo é essa porra aqui, e só falta uma repaginada gráfica. Outra coisa que deu para ver também foi as pessoas andando no estádio, as pessoas se movimentam no estádio, a torcida pula. São novidades que mostram que realmente é um jogo novo, não é a porra do mobile. Só que eu fiquei muito com o pé atrás em relação à jogabilidade. Tudo de ruim que eu sempre reclamei no PES está ali, o campo de força. O jogador corre em linha reta, corre para cá, ou corre para cá em formato de cruz. Os passes de calcanhar horrorosos. Os passes automáticos, que às vezes o movimento não condiz com a velocidade que a bola vai. O cara faz um movimento fraquinho e a bola vai rapidona. Ou então, ao contrário, a bola vai devagar e o cara faz um movimento rápido, porque o cara está muito perto. Tudo isso, tudo isso que eu sempre reclamei, estava lá. E eu quero mostrar para vocês uma gameplay antiga aqui do PES 2021, a câmera que eu editei. E quando você olha isso aqui, isso aqui me dá uma certa esperança. Para mim, essa câmera aqui é sensacional. Poderia chegar um pouquinho mais perto, como é a câmera do estádio editada. Você vê que os movimentos dos jogadores, quando você está de longe, é ok. Você vê que nenhum jogador aqui, ou praticamente nenhum, se eu não me engano, só o Lucas Prato, nem sei se o Lucas Prato tem aquela corrida merda que estava lá. Com os jogadores correndo com o bração para baixo, parecendo o macacão do Axel Neandertal. Então, quase nenhum deles tem essa corrida. E aqui, para mim, é muito aceitável. O PES é um jogo muito bom. Eu me enjoei. E toda vez que eu vejo assim, me dá vontade de jogar de novo. Falo, pô, caralho, eu vou jogar isso aqui. Só que quando eu começo a jogar, eu vejo que todos os problemas do jogo estão lá. Então, eu falo, caralho, eu jogo mais 3, 4 partidas ali. E falo, não, preciso esperar a versão 2022. Eu não sou igual a esses caras que ficam jogando, 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 jogando interminavelmente. E o cara sabe todos os defeitos do jogo, continua, consegue ficar jogando por um ano. Eu não consigo. Eu jogo. Depois que eu descubro todos os defeitos, todos os macetes do jogo, eu fico tentando fazer golaço e tal, simular a partida real. Boto sempre na dificuldade mais foda que tem. Jogar online é uma merda, porque só tem retardado mental. E o jogo acaba tendo uma validade muito curta pra mim. Só que é muito aceitável isso aqui, cara. Principalmente nessa câmera. Só que a gente sabe também que a Konami provavelmente não vai mexer no caralho da câmera. Não vai deixar o caralho da câmera livre pra gente poder botar a porra da câmera no lugar que a gente quiser. Eles não vão fazer essa porra. Eu quero muito que façam. Quero muito que façam. Mas provavelmente não vão fazer. Então em relação ao gráfico, teve muita gente achando, ah, não, esse é o gráfico final, não sei o que. Não, não é o gráfico final, aquilo lá. É impossível ser o gráfico final. Porque esse gráfico aqui é muito melhor. Só que também a gente fica naquela, né? A Konami, filho, pode surpreender ali e trazer a melhora invertida, né? Pior a porra do gráfico. Ah, mudou pra Unreal. Depois vai ser, não, esse é o nosso primeiro jogo na Unreal. Todas aquelas baboseiras que a gente já tá cansado de ouvir também. Mas, eu acredito que não. Você olhando o PES aqui, você, pô, dificilmente os caras vão estragar, pelo menos o gráfico do jogo e a imersão do jogo, que pra mim é a maior diferença do FIFA, né? Principalmente quando você afasta a câmera, que os jogadores ficam melhorezinhos ali, você acaba dando uma deschavada na tosqueira, na dureza, dos jogadores. E é aquela porra, né, cara? É... Porra, por que que os caras soltaram aquela merda? Por que que os caras soltaram aquela porra? Por que os caras não fizeram, sei lá, um beta fechado, alguma coisa assim, pra nego testar? Por que, porra, eu acredito que tenham... Todo mundo vai querer ver a versão final, né? Todos os fãs vão querer ver a versão final do jogo. Mas aquilo ali só atrapalha. Aquilo ali só atrapalha. Quem foi que teve a brilhante ideia de soltar aquela merda? Né? Quem foi que teve a brilhante ideia de soltar aquela merda? Então, a gente vai ter que aguardar. Parece que vai ter em julho, vai ter um trailer novo. Uma... Não sei quando vai sair a demo oficial do PES. Mas eu, se eu tenho alguma esperança ainda, é no PES. Né? O FIFA, eu não tenho... Acredito que não vai me surpreender de nenhuma forma. E o PES, a gente tem que ficar no aguardo aí de melhorias. Porque isso aqui já era muito bom. Isso aqui era o mais próximo que você pode ter de um futebol real. Então, pessoal, é isso aí. Coloca aí se vocês têm alguma informação da Konami sobre novidades do PES. Eu não tenho visto muita coisa porque... Pra mim é tudo clickbait, né? Eu querendo ganhar a visualização acima dessa merda. Quando o jogo sair, a gente vai ver como ele tá. Então, é isso aí. Tamo junto, é nóis. Um grande abraço. E até a próxima.